Olha só, um buraco na alça de acesso de Maringá para a 37B vem dando o que falar. Nos últimos dias nós estamos falando desse buraco. Em três meses foram seis acidentes registrados e somente em uma semana foram três. E a cada dia ele fica maior e mais perigoso. Detalhe, hoje o Evandro Mandador e Gustavo Duarte descobriram que esse buraco está completando quatro meses. Teve festa de aniversário e a equipe do Cidade Alerta não podia deixar de participar. Evandro Mandadori. Tem alguém bastante conhecido comemorando um mês em Sarandí. Parabéns pra você nessa data querida. Cada dia que passa ele fica maior. Os parabéns é pra este buraco aqui entre a marginal de Sarandí e a BR-376 justamente neste ponto aqui. Os parabéns, as autoridades ainda não tomaram providência. A população reclama e está na bronca com essa situação aqui. Somente neste ponto aqui foram pelo menos seis motociclistas que acabaram caindo. Eu achei que os parabéns eram por conta de 30 dias ali. Mas os comerciantes afirmam que ele é bem mais velho. É, está completando mais de uns três meses hoje, né? Faz tempo que esse buraco está aí e bastante gente já sofreu um acidente. Veio bastante gente com o braço quebrado e complicado. Tem que fazer alguma coisa pra arrumar esse buraco aí. Dos seis acidentes graves registrados, esse aqui foi flagrado por uma câmera. O motociclista é arremessado e sofre a queda ao passar pelo local. O acidente aconteceu nesta última segunda-feira, durante a manhã. O condutor da motocicleta sofreu uma fratura grave no braço, conforme mostra este exame. Se não bastasse, horas depois, o buraco fez uma outra vítima, um idoso, que estava com uma bicicleta elétrica. E não para por aí. Durante a noite, no início do mês passado, a deformidade na via já estava lá, como mostra este outro flagrante de mais um acidente. Aqui que nós relatamos que vieram procurar a gente até a questão das câmeras nossas, já foram seis pessoas já, que caíram durante o dia, até a noite também, entendeu? Aí eles procuraram a gente pra relatar que realmente aconteceu ali, procurar as câmeras, pegar as imagens pra relatar o que tinha acontecido. O que dá pra perceber é que o problema é antigo. Todo mundo sabe, mas resolver que é bom, ainda nada. E aí fica um jogo de empurra e empurra, porque mesmo estando no município de Sarandim, é uma alça de acesso a uma rodovia federal. Só que quem controla é a rodovia do Estado ou o DENIT? Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná ou Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte? O certo até agora é de que ninguém tomou as dores pra tentar solucionar o problema. Evandro Mandadori, tá comigo lá no local? Evandro, nesse dia de aniversário, eu acho que nós, da RIC TV e do Cidade Alerta, poderíamos dar um presente pra esse buraco. Quem sabe nós, da pau? Ô, Nader, é uma excelente ideia, viu? Já que ninguém é dono do buraco, né? Nem o DENIT, nem a Prefeitura de Sarandim, e ninguém parece ser a responsável por essa cratera que tá ali na via, né? Na alça de acesso a 376. Vamos fazer isso aí, vamos juntar, vamos fazer uma vaquinha. A gente compra ali um pouco de massa asfáltica, ou até a gente consegue doação de alguma empresa particular, a Weber, né? A Weber tem a Casa do Asfalto lá em Marial. A gente pede, passa lá, nós vamos tampar esse buraco aí. Vai ter que ser, nós vamos ter que se unir, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do buraco. E quantos acidentes vão ser necessários, acontecerem ainda, pra poder destapar esse buraco? A gente não consegue ir lá nesse momento pra mostrar que o buraco tá lá, e agora pior, porque tá coberto por água, né? Tem água por conta da chuva, aí a pessoa nem vê o buraco, aí o acidente acontece com mais facilidade ainda. Por conta da chuva, a gente não consegue acessar lá, e como ele fica em uma alça de acesso, aí também é perigoso ficar naquela localidade. Mas nós estamos aqui próximo, acompanhando de perto essa situação, desse buraco aí que já virou uma novela. Mas o pior é que a previsão é de chuva pra amanhã, né? Deixa eu dar uma olhada na minha previsão aqui, Evandro. Eu vou pedir pra você me repetir o nome das empresas que você falou aí, que uma delas é até do município em que você conhece muita gente, que é a Marialva. Como é que é o nome da empresa que você falou? É, tem a Weiler, se eu não estiver errando na pronúncia, né? Que é uma empresa forte aqui na nossa região, e tem a Casa do Asfalto também, ali em Marialva. Nós vamos passar lá, pegar uma carriola, e trazer massa asfáltica ali pra gente tapar. Assim que fizer sol, assim que parar essa chuva, a gente vai procurar fazer isso aí, né? Pra resolver o problema. Então é o seguinte, a previsão do tempo pra amanhã, sexta-feira, mínima de 7 graus, máxima de 17, o dia com sol, com alguma nebulosidade, mas nada de chuva. A precipitação, pelo menos, marca a chuva no decorrer da noite de hoje, até logo mais às 20 horas. Depois pode estar mais limpo, mais tranquilo. Então vamos fazer um pedido pra esses empresários que trabalham com massa asfáltica. Será que vocês podem nos ajudar a conseguir pra gente aí, ó, pelo que eu tô calculando aí, Evander, esse buraco, vai o quê? Um carrinho de mão daquele? Talvez dois carrinhos daquele? Ah, eu acredito que sim, no máximo dois, né? No máximo dois. Será que alguém pode nos doar aí pra gente levar aí uma carriola de massa asfáltica e tapar esse buraco? antes que alguém morra? Porque eu falei ontem, Evandro, da possibilidade de alguém cair, ser jogado na pista de rolamento e ser atropelado por um caminhão. E por pouco não aconteceu essa imagem que você nos conseguiu hoje. Pois é, três acidentes. Três acidentes e da mesma maneira. Você pode reparar que no caso do idoso, que é uma bicicleta elétrica, ele foi jogado à frente, ele foi lançado pra rodovia. Se não tem um carro que chega logo depois e faz a segurança ali, bloqueia, ele estava exposto um caminhão passar por cima desse idoso aí, pelo amor de Deus, gente. Por causa de um buraco, por causa de uma pessoa da prefeitura ou do DENIT ou do DR de ir lá e tapar o buraco. Um simples buraco. A gente precisa registrar seis acidentes, pegar imagens pra poder mostrar aqui pra ver se alguém se sensibiliza, né, Renato? O Leonildo Aiza tá aqui no YouTube me mandando mensagem dizendo, ó, se precisar de um caminhãozinho, me chama aí que eu ajudo vocês a buscar pra etapar esse buraco. Porque eu acho que se é por falta de vontade, não vai depender da gente. Se é por falta de vontade, não vai depender da gente. Eu tô recebendo aqui também, ó, no dia 14 de julho, foi feita a notificação, encaminhamento e os encaminhamentos que foram feitos. 1º de julho, 1º de julho, encaminhamento, vários solicitam que seja tapado o buraco na rua Jaracatia com a Marciano Hancuque. Jaracatia com a Marciano Hancuque, né? A Vila Bosque, bem como fiscalização da construtora, é o José Alberto Zanon ali que é o reclamante. Ele tá me mandando aqui, rapaz, a reclamação, vários buracos aqui que tem sido feito e ninguém toma providência. Seria sensacional vocês taparem esse buraco. Seria um tapa na cara. Mas nós vamos tapar. Não tenha dúvida. Amanhã nós vamos tapar. Pode ter certeza. Vamos tapar esse buraco amanhã antes que alguém morra. E eu não vou mais mandar recado, porque o mínimo aqui é tapar esse buraco. Não me interessa que é o responsável. Amanhã nós vamos jogar uma pá nem que seja de areia, brita, concreto ali. Mas nós vamos tapar esse buraco amanhã à tarde. Se precisar de mão de obra. Pastor Edson disse o quê? Vai levar os homens da igreja lá. Pastor, então é o seguinte, nós vamos conseguir esse material, pastor? Amanhã nós vamos manter o contato com o nosso querido GQS, o nosso Jackson aqui, eu e o Evandro Mandador e vamos aí tapar esse buraco amanhã. Se falta vontade, a gente vai mostrar como é fácil. Simples. A PRF, o pessoal da PRF também, fazer a segurança pra gente que nós vamos lá tapar esse buraco amanhã, porque é simples. Eu vou mostrar pra vocês. Fala, Evandro. Pode falar. Eu ia falar agora. Eu já vou acionar o Pedro Faria. A gente vai pedir o apoio à sinalização. Como é um local bastante movimentado, a gente pede a sinalização ali da PRF, que nos atende sempre muito bem, eles já fazem a sinalização ali e a gente pode trabalhar tranquilo. Vamos tampar o buraco, tirar uma foto, levar lá aqui pro prefeito também de Sarandi e encaminhar pro DR também. Ah, vamos encaminhar pra tudo. O DR, tem início, prefeitura, governo do estado, o que não se pode é deixar que a população sofra pelo descaso. É igual filho feio, como alguém comentou ali. Na hora que o filho nasce e é feio, ninguém quer ser o pai. Essa é a verdade. Parabéns, Evandro. Obrigado pela reportagem de hoje e pelos flagrantes que você conseguiu pra gente. Parabéns a você e ao Gustavão Duarte pela belíssima reportagem. Agora deixa eu...